Olá pessoal, aqui é o escritor Newton Nitro, o tio Nitro, lá do Nitro Blog, que é um blog de contos, literatura, resenhas, dicas de escritores, resenha de quadrinhos, tudo de coisa nerd lá, um cantinho meu lá da internet, e com dicas para escritores iniciantes também. Eu também tenho outro blog, que é o Nitro Dungeon, que é um blog de RPG, e eu tenho feito esse Nitro Dicas, que são dicas para escritores iniciantes, depois de ver que são dicas tiradas de vários livros e da minha experiência como escritor, e como tem pouco material em português, e como me ajuda muito essas dicas, essas sugestões, essas técnicas narrativas, eu criei esse vlog de Nitro Dicas, e espero que esteja ajudando vocês. Eu queria agradecer todas as respostas, os comentários, o pessoal está gostando muito dos vídeos, eu agradeço bastante, e vamos hoje para o elementos da trama 7, emoção e monólogo interior. Mas antes de começar, lá no Nitro Blog surgiu uma discussão muito interessante, a gente conversou bastante sobre essas técnicas, todas essas sugestões, técnicas narrativas, como criar cena, como desenvolver descrição, como desenvolver diálogo e tudo, e o pessoal escreveu falando assim, ah, mas na hora que eu estou escrevendo, na hora que eu estou criando, eu não consigo lembrar disso tudo, isso me trava, saber se essas coisas me travam e tal. O lance é o seguinte, é saber separar, o mais importante é saber separar o momento de criação com o momento de edição e reescrita. Isso é uma das coisas que me ajudou muito, que me ajuda muito na hora de escrever, é aprender, é saber que na hora que você está criando, você tem que criar livremente, não tem que pensar na estrutura, na cena, se um personagem sente isso, sente aquilo, tem que criar de maneira livre, criativa, escrever a sua história, você tem aquela visão, aquela coisa, pegar o fluxo, seguir na linha, nem se preocupar com a tecla de delete, com backspace, escrever sem editar, escrever até chegar ao final. Porque primeiro você tem que colocar a sua história no papel, a sua visão no papel, a sua inspiração no papel, o sonho que você teve, a viagem que você teve, você tem que colocar no papel ali, do início ao fim, você tem que ver, tem que tirar lá do seu inconsciente, deixar o seu inconsciente trabalhar, deixar o seu inconsciente seguir as linhas narrativas malucas, às vezes que surgem e tal, chegar até o final, para você ter a sua primeira versão, o primeiro rascunho, a primeira versão da sua história, para você ter uma visão geral, para você ver o que é que é isso que você criou, esse é o diamante bruto do texto, é a massa de modelagem, que aí que vem o trabalho duro, que é o trabalho de edição, de reescrever, de pegar, de alterar, de ver estrutura, ver os personagens, trabalhar as cenas, tirar a cena que não está funcionando, botar a cena, botar novas cenas que vão estar para melhorar o texto, para melhorar a força da narrativa, separar, às vezes, já aconteceu disso, você escreve uma escrava até o final, no meu caso, na verdade eram duas histórias, não eram uma história, eram duas histórias, eu separei as duas e aí comecei a trabalhar na reescrita e edição. Então, essas dicas, essas ferramentas, as técnicas, você vai usar na hora, no momento da edição. Já tem um vídeo que eu fiz, que é sobre o modo criador da mente, o modo editor da mente, quando os dois funcionam ao mesmo tempo, o modo editor vai ficar censurando, cortando, falando que está ruim, vai cortar o modo criador, o modo criador é o que ele precisa de liberdade, de leveza, de sentar, de ir escrevendo, jogando, muita coisa vai sair ruim, vai sair ruim e tem que sair muita coisa ruim para começar a sair coisa boa, no meio daquelas coisas assim que estão bem mais ou menos, tem muita coisa boa. Aprende, a grande dica é isso, aprender a trabalhar nesses dois momentos, o momento da criação é o momento livre, de libertação, de seguir a intuição, de colocar ali no papel. O momento da edição e da reescrita é esse momento mais frio, onde você vai parar, vai pensar, vai reestruturar, vai editar, vai tirar o parágrafo que está exagerado, vai modificar as frases, vai alterar os personagens, vai trabalhar isso. Então, momento de criação é o momento de liberdade, liberdade criativa e tudo, e o momento de edição é o momento que você vai lapidar. As dicas, as ferramentas, as técnicas, as estruturas, eles são para te inspirar, para orientar, para ajudar, se forem necessárias. Muito escritor que segue a própria intuição e se dá muito bem, e que aprende ao longo da experiência. No meu caso, me ajuda demais, principalmente nesse momento, o momento da edição e da reescrita. Então, lembrando, separa bem, momento da criação é o momento livre, soltar, botar no papel. O momento da reescrita é quando a gente aprende a escrever, a gente aprende a escrever mais na reescrita do que na escrita em si. É importante fazer os dois, escrever muito, mas reescrever, ir ajeitando, ir lapidando o texto é quando você vai começar a ganhar experiência, pegar a manha, como é que constrói uma cena, como é que constrói uma sequência, como é que cria suspense, como é que tira, como é que cria mistério, como é que faz uma descrição que vai ser orgânica na história. E como é que faz, como é que usa emoção interior e o monólogo interior para aumentar a imersão, para você mostrar a alma do seu personagem, trabalhar o seu personagem, explorar psicologicamente, na hora da reescrita e da reedição. E até mesmo na hora da reescrita, na hora que você vai reescrever, está reescrevendo uma cena, uma história inteira, você também tem que separar, a hora que você vai, ah, eu tenho que reescrever essa cena, eu tenho que criar uma cena nova. Então você cria a cena, vai na doida, sem editar, sem nada, só para botar no papel a visão que você tem na mente. Botou no papel, botou na tela do computador, tem lá aquela coisa, já tem algo para você trabalhar. O pior é a tela em branco. Eu perdi muito tempo, escrevi um pouquinho, voltava, editava, deixava bonitinho, a frase bonitinha, passa para a próxima frase, mas vai com isso, você vai travando e a voz do editor vai ficando às vezes mais forte, falando, nossa, está horrível, não sei o que, você acaba desistindo no meio. Então liberte o seu modo criador, faz a primeira versão do seu texto, do começo, meio e fim, vai até o final, ou vai um terço, edita um tiquinho, faz o segundo terço, mas chega até o final para você depois começar a lapidar organicamente, que aí vai ter coisa que está na frente, você vai colocar para trás, e por aí vai, ok? Então separar o momento de criação ao momento da reescrita. Então as dicas aqui é para a edição e reescrita, criação deve ser livre, livre e solta. Então dicas e técnicas e sugestões servem mais para clarear na hora da edição, para acelerar o desenvolvimento do texto, para você chegar. E nada substitui o combo de escrever muito, ler muito e reescrever muito. Então escreva muito, leia muito e escreva muito. E leia com olhos de escritor, leia os mestres, leia o escritor iniciante, leia o escritor do meio, leia o mestre, leia o escritor que você é fã, leia o escritor que até você não gosta, para você saber por que você não gosta, o que o escritor faz que você não está achando legal. Leia com os olhos do escritor, veja como é que o escritor faz a descrição, como é que ele trabalha o personagem, como é que ele caracteriza, como é que ele trabalha diálogo, como é que ele descreve pensamento. A gente aprende demais, por isso que eu falo, quer escrever bem, quer melhorar a sua escrita, quer escrever muito, leia muito, leia muito. E quero dar os parabéns para todos os escritores brasileiros, todo escritor brasileiro que escreveu um livro, terminou um livro, publicou um livro, não importa se é bom ou se é ruim, é um herói, está de parabéns, principalmente na nossa terra que não tem uma tradição de leitura. E eu acredito que quanto mais escritores, mais leitores. A gente precisa de um milhão de vezes mais escritores do que a gente tem aqui. Por isso que eu tento divulgar essas dicas para facilitar a jornada da galera que está começando e que está querendo escrever. Emoção interior. O que é emoção interior? Emoção interior são as sensações fisiológicas, corporais, que um personagem sente quando está sob o controle de emoções poderosas. Atualmente, está mais em voga mostrar do que contar as emoções interiores. Lembra, eu tenho um vídeo sobre mostrar e contar, a diferença, né? Mostrar é quando você mostra para o seu leitor o que está acontecendo e conta quando você narra, quando você conta de longe. Quando você mostra é como ele vê, como se fosse um filminho. Quando você conta, você está contando uma historinha, é mais distante, é mais sumarizado. Quando você mostra, é momento a momento. Então, atualmente, está mais em mostrar do que contar a emoção interior. Emoção interior são essas sensações fisiológicas. Se você está com medo, então, aí a sua mão vai tremendo, você sua, se você está feliz, você se sente relaxado, seu ombro relaxa, se você está apreensivo, se sente os pelos da nuca arrepiando. Isso são o que a gente chama de emoções interiores. É o que o pessoal que trabalha com a estrutura narrativa e com essas dicas, são as técnicas que os escritores usam, o vocabulário que eles usam é esse. Então, se eu estiver contando uma emoção, eu simplesmente dou um nome para a emoção. Por exemplo, Frodo está com medo. Isso é contar. Frodo está com medo. Estou sumarizando, contando, passa para frente. É importante? É. Tem momentos que você deve sumarizar. Mas se você quiser aumentar a imersão e está no momento no aceno, no momento elefante, você pode utilizar a seguinte técnica, a técnica de mostrar. Por exemplo, o coração de Frodo acelerou, suas mãos ficaram frias e ele sentiu sua garganta secar. Aqui eu estou mostrando, não estou falando que ele está com medo, eu estou mostrando passo a passo as sensações que ele sente. Isso aumenta a imersão que você coloca o seu leitor na pele do protagonista. Tem momentos que isso ajuda a deixar a história mais fascinante, mais imersiva. Tem momentos que você vai sumarizar, porque você quer acelerar ou fazer uma transição, ou fechar uma cena, ou fazer uma transição de uma cena para outra. São tudo ferramentas. O escritor, que pode fazer o que ele quiser, ele decide qual deve usar e qual momento usar. No caso da emoção interior de um personagem, você só mostra a emoção interior do personagem em ponto de vista daquela cena, ou daquele trecho, ou da sua narrativa. Seja em terceira pessoa limitada, que é o ponto de vista usado no Guerra dos Tronos, por exemplo, recomendo a todo mundo ler, de cada capítulo em ponto de vista de terceira pessoa limitada, ou seja, em primeira pessoa. Livros, quando você fala eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, você só vai mostrar a emoção interior do personagem de ponto de vista, porque é o personagem que está vendo, que está experimentando a narrativa. Os demais personagens, a gente mostra as emoções exteriores, você mostra aquelas reações físicas. O personagem, o outro que ele está vendo, a finizia o rosto assim, então ele, o personagem de ponto de vista, imagina, olha, ele deve estar com raiva. Como quando é no terceiro pessoa limitado, você só está dentro da cabeça do personagem de ponto de vista, você não pode falar se o outro está com medo ou não, porque o personagem de ponto de vista a gente não sabe, a não ser que a outra pessoa vire para você e fale assim, estou com medo. Ninguém pode entrar na cabeça de outras pessoas, a não ser que seja um telepata, mas normalmente ninguém pode entrar na cabeça de outras pessoas. Então, você só narra a emoção interior do personagem de ponto de vista. No caso do ponto de vista onisciente, narrativa onisciente, que é difícil para caramba de fazer e ficar bem feito, que era muito comum no passado, até meados dos décadas de 50 era comum, mas no século XX, até hoje em dia, atualmente, mais em voga é ou primeira pessoa ou terceira pessoa limitada. Apesar de que ainda muitos escritores usam ponto de vista onisciente, inclusive, por exemplo, Mário Puzo, do Poderoso Chefão, o livro que é sensacional, A Família, que eu devo ler, que é sobre os Borges, próximo, ele é um escritor que usa ponto de vista onisciente, mas ele é um mestre, tem muita manha. E até ele, quando usa ponto de vista onisciente, em cada cena que ele está narrando, ele escolhe um personagem para ser o foco narrativo, e é esse personagem que ele descreve as emoções interiores, e não dos outros. Então, até isso, ele usa uma técnica narrativa parecida com a da terceira pessoa limitada ou de primeira pessoa. Então, vou dar um exemplo aqui. Uma bola quente de adrenalina se formou em sua barriga. Emoção interior. Está sentindo lá? Aquela voz. Frodo conhecia aquela voz. Mas de onde? Isso é monólogo interior indireto que a gente vai ver. Frodo se vira para olhar. Reação exterior. Sempre se pergunte. Então, como é que a gente faz emoção interior? Sempre se pergunte em uma cena o que o meu personagem sente fisicamente. O que ele cheira? O que ele toca? Que gosto que ele tem na sua boca? Etc. Isso é uma técnica que não deve ser abusada. Uma técnica que não deve ser abusada. Como qualquer outra técnica narrativa. Tem o momento de usar ela, e tem o momento que você não deve usar. Porque quando a gente usa as emoções interiores, as reações fisiológicas, você, a narrativa, ela fica mais lenta. Mas você aumenta a imersão. Então, por exemplo, o momento de suspense é o momento que você usa essa técnica. O momento que o assassino está ali. Meu Deus, está ali atrás. Nossa. Aí eu falo assim, nitro sentiu uma gota de suor cair e passar pela sua espinha num rastro gélido. Esse é o momento. Porque eu estou escrevendo lá, eu quero que o leitor entre bem dentro da pele da vítima e sinta toda aquela angústia total. Então, esse é o momento. Num outro momento, uma cena que você está descrevendo uma transição, ou uma cena mais... que o leitor não precisa ficar tão grudado na narrativa, mais distante, você fala, o cara ficou com medo e morreu. Pronto. Está mais distante da narrativa. É o objetivo daquele momento da narrativa. E é isso aí. Então, foque. Para mostrar a emoção interior, foque em respostas fisiológicas involuntárias. Então, uma coisa que você pode se perguntar, isso na reescrita, isso é na reescrita. Na hora de criar, você vai liberado. Pergunte, o que acontece com as mãos dos personagens? O que acontece com a sua pele? O que acontece com a sua barriga? Com seus braços? Seu pescoço? Seu rosto? Como é a sensação da roupa na pele? O que ele está sentindo? Ele está sentindo um arrepio, cruzar a cabeça, cruzar o crânio. Qual é essa sensação? Que metáfora? E para descrever e para ajudar na descrição, que metáfora ou simile, que você pode usar para recriar essa sensação. Metáfora ou simile? Simile é uma comparação. Frio como a pele de um cadáver. Metáfora é você tira o como, é direto. Frio como um cadáver. Olha, eu usei o como, cadáver, gélido, ele era uma montanha de gelo. Ele era uma montanha de gelo. Isso é uma metáfora. Você tira o com, o simile é quando tem o com. Procure mostrar a emoção sem nomear a emoção, quando você está usando essa técnica da emoção interior. Exemplo, suas pernas tremeram, sua boca secou, seus dedos pareciam pedras de gelo, ao invés de ele ficou com medo. Então, essa que é a técnica, mostrar. A emoção interior, ela aumenta a imersão e coloca o leitor dentro da pele do personagem do ponto de vista. O termo emoção interior parece contraditório, mas ele é feito para diferenciar, porque emoção é sempre dentro, mas ele é feito para diferenciar de emoção exterior, que é o que acontece com os outros personagens, que não o personagem do ponto de vista. Os outros personagens, se você estiver trabalhando em primeira pessoa, ou em terceira pessoa limitado, os outros personagens vão aparentar-se com medo, ou vai ser o que o personagem vê. Está vendo o cara chorando, caindo lágrimas dos olhos. Então, ele infere, porque ele não pode entrar dentro da cabeça do outro, você está limitado num ponto de vista, infere que o cara está triste, ele parecia triste e tudo. E, para pegar essa técnica bem, leia livros de escritores feras e circule os momentos que eles mostram a emoção interior dos seus personagens do ponto de vista. Assim como todas as outras técnicas que eu passei nos outros vídeos, leiam os livros dos mestres, leiam os livros de vários escritores, e você vai ver. Circula lá, vê quanto ele usou emoção interior, quanto ele usou monólogo, como é que ele usa. As variações dessas séries são milhões, milhares. Você vai vendo e vai experimentando nos seus escritos e vendo qual é mais o seu estilo, o que você fica mais confortável. Manólogo interior. O que é o manólogo interior? O manólogo interior são os pensamentos do seu personagem de ponto de vista. Se eles são muito curtos, a gente chama de internalização. Eles são usados, junto com os diálogos, para mostrar a voz do seu personagem, o jeitão do seu personagem, o jeito dele ver o mundo, sua maneira peculiar de ver e interpretar o mundo. E os monólogos interiores devem refletir o personagem, ser facilmente identificado e diferente dos textos de outros personagens POV que existem na narrativa. Então, George Martin, por exemplo, ele é o mestre desses monólogos interiores. E eu recomendo você ler e estudar o texto dele. O monólogo interior, ele deve ser feito dentro da voz do personagem, usando a sua sintaxe, que é a ordem de palavras, o seu vocabulário. Então, por exemplo, lá no Marca da Caveira, que é o romance que eu estou trabalhando agora para a editora Redbox, um romance de fantasia, eu tenho três personagens de ponto de vista. Então, agora, que depois que eu já criei, eu já estou com o livro pronto, eu estou agora no processo de reescrita, edição, revisão do livro inteiro, agora eu estou trabalhando esses três pontos de vista para eles ficarem bem diferentes. para que os monólogos interiores sejam bem diferentes uns dos outros, para mostrar que são três personagens diferentes, com visões de mundos diferentes, com culturas diferentes, com vocabulários diferentes, com modo de ver a realidade diferente. Então, o monólogo interior é isso, é quando você narra o que o personagem está pensando ali. E ele deve ser feito, eles devem ser feito dentro da voz do personagem, dentro do jeitão do personagem. Os monólogos interiores também é o momento que o seu personagem fica nu para o leitor, porque você abre uma janela para a alma do seu personagem. Então, eles devem ser completamente honestos com si mesmo. Mesmo que eles estejam auto-enganando, você tem que abrir geral. Entendeu? Então, cuidado nos monólogos interiores com isso. se você tem um mistério, se você tem fazendo um monólogo no interior de um antagonista, de um oponente ou de um vilão da sua história, e ele tem algum mistério para revelar, você tem que saber fazer isso, se você vai botar o monólogo no interior, saber fazer isso, porque no monólogo no interior você está deixando o seu personagem completamente nu para o leitor. E é uma visão dentro da alma, que é uma ferramenta fantástica que a literatura tem sobre as outras mídias, é a que mais explora esse aspecto da vida interior de um personagem. Para dar um exemplo de monólogo no interior, um exemplo cinematográfico, aqueles filmes de detetive que tem aquela voz de fundo, que fica narrando as sensações e o que o cara está pensando, entra uma loura e aí fica aquela voz de fundo. e ela entrou e eu vi que ela era bonita, ela me lembrava uma antiga amante que eu tive. Isso é o monólogo interior no cinematográfico. No texto, você vai ver quando o autor vai colocando os pensamentos do personagem em ponto de vista. Quando usar o monólogo interior, depende da narrativa. Quanto mais monólogo interior, mais exploração psicológica, mais o seu... você mostra e é legal porque você mostra mais quem é o seu personagem protagonista para o leitor. Ao invés de falar que ele é assim, assim, assado, que é contar, você mostra pelo que ele pensa, quem que ele é. E isso é bem legal. Quanto mais monólogo interior, mais exploração psicológica. Mas só que deixa a narrativa mais lenta. Então, os momentos que ele aparece, a narrativa diminui a velocidade. Mas aumenta a plausibilidade, aumenta a caracterização, que é a visão do personagem. O personagem vai ficando mais vivo. O Machado de Assis é o mestre supremo dos monólogos interiores e recomendo ler os livros dele. E ele é super conhecido e elogiado por ter os personagens mais vivos do nível de Shakespeare, aquele personagem que parece que tem uma vida sozinha. Então, através dos monólogos interiores é que ele faz essa caracterização. Monólogo interior e diálogo são as duas ferramentas para fazer esse tipo de efeito. Mas se a narrativa precisa ficar mais rápida, mais rápida, você diminui os monólogos interiores e que aumenta a velocidade da narrativa. E assim como o diálogo, a gente tem três tipos de monólogos interior. A gente tem um, o monólogo interior direto, onde você coloca exatamente as palavras do pensamento do personagem em ponto de vista que é uma técnica de mostrar. Então, exemplo, entre aspas, morre diabo, pensou enquanto enfiava a peixeira no bucho do desgraçado. Ah, lembrando, para acompanhar aqui o vídeo, lá no Nitro Blog, lá no meu blog, eu sempre coloco o texto para acompanhar o vídeo. e esse de hoje eu acho importante pegar e ver para ficar bem claro, você ver na página e escrito como é que funciona o monólogo interior. Então, morre diabo, pensou enquanto enfiava a peixeira no bucho do desgraçado. Ou, morre diabo, entre aspas, que é o que ele estava pensando, indica, essa é uma das convenções do português, quando coloca aspas, é pensamento. morre diabo e cravou a peixeira no bucho do desgraçado. No monólogo interior direto, pode-se usar itálicos, que está até na moda atualmente, veio dos Estados Unidos, vários romances usam itálicos para mostrar pensamento, eu uso itálico no marca lá para mostrar pensamento, para falar pensamentos, onde, ou você coloca entre aspas, que é a norma brasileira, a norma do português, ou então até colocar direto, sem marcador nenhum de que é pensamento ou não, o que é muito comum em romances de cunho mais literário. Eu li o Barba em Sopada de Sangue, fantástico, e ele usa essa técnica, vários escritores usam essa técnica e nem colocam nada. O marcador, que a gente chama de marcador, assim como tem os marcadores de diálogo, ele disse, ela disse, ele pensou, ele pensou é o marcador de pensamento, pensou, refletiu, considerou e tudo, muitas vezes é desnecessário, você está lá editando, está lá reescrevendo, depois da criação, livre, de solta, yes, doidão, depois da criação, está lá reescrevendo, lapidando o texto, aí muitas vezes você vê, esse pensou aqui é desnecessário, acho que não precisa nem colocar, muitas vezes é desnecessário, aí o leitor, porque o leitor já, pelo jeitão do texto, já sabe na hora que é pensamento que não é, se estiver bem escrito, então muitas vezes é desnecessário, então você pode escolher como você vai fazer, ou coloca entre aspas, ou coloca em itálico, ou coloca sem itálico, sem nada, mas coloca pensou no final, ou coloca sem marcador e vai trabalhando e retrabalhando e reescrevendo, que é reescrevendo, que a gente aprende a escrever, reescrevendo, retrabalhando, modificando o texto, de modo que o seu leitor vai ter, vai saber exatamente que é um pensamento ali. O monólogo interior direto, então, para lembrar, é quando a gente fala diretamente o que está passando na cabeça, é como se fosse um diálogo interno, uma fala interna, mas que é no cérebro do personagem de ponto de vista. O monólogo interior indireto, ele dá a ideia do pensamento, ele dá uma ideia do pensamento, mas você narra de maneira indiretamente. É uma técnica intermediária entre mostrar e contar, é uma técnica de mostrar, mas você pode também juntar nela um sumáriozinho narrativo, hoje eu vou dar um exemplo do George Martin, que ele fez isso, são técnicas avançadas, que é, que vem Karatê, que é uma técnica intermediária para a gente mostrar e contar. E você coloca, normalmente, você coloca o texto no passado e você fala o que ele pensou. E é indireto, mas é ali, é cravado, é como se fosse, é o que está acontecendo no momento, no presente da narrativa, no momento da narrativa. Vou dar um exemplo aqui, exemplo, na mesma coisa que eu fiz ali do morre diabo e cravou a peixeira no bucho do desgraçado, o exemplo do indireto. O cara tinha que morrer pelo que tinha feito com sua filha. Ele tinha que morrer agora. José agarrou a peixeira e cravou no bucho do desgraçado. Ele tinha que morrer agora. Isso aí é o que está pensando, está passando a cabeça dele, monólogo interior, mas é indireto, não é exatamente as palavras que ele pensou. O que ele pensou, morre diabo. Mas na hora que eu fui fazer o monólogo interior indireto, eu botei, ele tinha que morrer agora. Que é uma coisa semelhante. Você dá uma ideia do que ele está pensando. Ou então, se fosse direto, ele tem que morrer agora. Seria o direto com uma exclamação, seria o monólogo interior direto. Você usa o monólogo interior indireto quando você quer explicar ou expor para o seu leitor mais informações sobre a narrativa. sobre o contexto, sobre o passado do personagem, sobre as suas emoções. Então, é uma técnica que você pode usar. Então, no caso aqui, o cara tinha que morrer pelo que tinha feito com as suas filhas. Isso aí é monólogo, está passando na cabeça dele. E aí, eu já joguei para o leitor a informação do que tinha acontecido. Então, essa é uma ferramenta que você pode usar. E a terceira, o monólogo interior sumarizado. Essa é uma técnica de contar, uma técnica de contar, de tell, o que se passa dentro de um personagem. Então, ao invés de você ir passo a passo ali, os pensamentos, ou dando uma ideia do que ele está pensando, seguindo a sequência, você sumariza o que aconteceu dentro da mente, do interior do personagem, e toca para frente a narrativa. Então, por exemplo, nos últimos meses, José pensou em como iria matar o assassino de sua filha. E quando ele conseguiu matá-lo, enfiando uma peixeira em sua barriga, José estranhou, pois não sentia nenhum tipo de alívio. Ele não sentia mais nada. aqui eu sumarizei, ao invés de eu não sinto nada, ou naquele momento ele não sentiu nada, que seria direto e indireto, aqui eu sumarizei o que aconteceu dentro dele. Então, agora, para a gente encerrar, eu vou trazer um exemplo do George R. R. Martin, que é um trecho pequeno do Tormenta das Espadas. Vai lá no Nitro Blog, que tem o texto lá, legal, dá para acompanhar direitinho. Vou tentar narrar aqui, vamos ver o que rola. Torta quente partiu. Então, esse aqui é uma parte do capítulo da Ária. Torta quente partiu. e Ária largou as cenouras e puxou a espada roubada por sobre o ombro. Tinha prendido a bainha nas costas. A espada fora forjada para um adulto e batia no chão quando ela usava na cintura. Além disso, é pesada demais, pensou, sentindo falta de agulha, como acontecia sempre que pegava naquela coisa desajeitada. Mas era uma espada e podia matar com ela. Isso bastava. Ligeira, correu para o grande e velho salgueiro que crescia ao lado da curva da estrada e caiu sobre um joelho entre a grama e a lama no interior do véu de ramos que roçavam o chão. Ó, velhos deuses! Rezou enquanto a voz do cantor se tornava mais forte. Ó, deuses das árvores, escondam-me e façam com que passem por mim. Então, um cavalo relinchou e a voz interrompeu-se subitamente. Ele ouviu, compreendeu, mas talvez esteja sozinho ou, se não estiver, talvez tenham tanto medo de nós como nós temos deles. Então, aqui, esse é o texto inteiro, né? E, agora, eu vou ler ele de novo identificando as técnicas para vocês verem. torta quente partiu. Esse é o estímulo exterior. É o que acontece fora do personagem protagonista e que gera uma reação no personagem protagonista. Tudo que o personagem protagonista faz, a gente chama de reação. Tudo que acontece fora, a gente chama de estímulo exterior. Então, torta quente partiu o estímulo exterior e a área largou as cenouras e puxou a espada roubada por sobre o ombro. Reação exterior. É uma reação ao que ela age, né? depois de um estímulo. Tinha prendido a bainha nas costas. A espada fora forjada para um adulto. Isso é internalização. É um manual interior minúsculo, um pensamento, assim, ó, ela foi forjada para um adulto. Internalização. E batia no chão quando ela usava na cintura. É uma mistura de reação exterior, né? Que é o que está acontecendo fora e com ela e emoção interior, assim, porque está incomodando ela, batendo no chão, ai meu Deus, está batendo no chão, tem um pouquinho, assim, de emoção interior. Além disso, é pesada demais. Pensou. Esse é monólogo interior direto. No original, esse, além disso, é pesada demais, está em itálico. Tá? Está lá em itálico. Então, é monólogo interior direto. Sentindo falta da agulha, como acontecia sempre que pegava naquela coisa desajeitada. Esse é um monólogo interior indireto, que não está em itálico, mais é o que ela está pensando. E tem um sumáriozinho aí no meio, porque sempre que ela pegava, sempre que ela pegava, então, é uma coisa que acontece, então, ela está lembrando disso, mas isso aí a gente chamaria de monólogo interior indireto. Tudo isso aumentando a nossa internalização, a nossa imersão da história. Você está sentindo, você entrou dentro, olha só como é que o escritor faz, você vai entrando dentro da pele do personagem. Esses são os truques, são as técnicas para fazer a gente mexer as nossas emoções. Mas era uma espada e podia matar com ela, isso bastava. Isso não está em itálico, isso é um monólogo interior indireto, é o que está passando na cabeça dela. Ligeira, correu para o grande e velho salgueiro que crescia ao lado da curva da estrada e caiu sobre um joelho entre a grama e a lama no interior do véu de ramos que roçava o chão. Essa é a continuação da reação exterior, é toda a ação que ela está fazendo fora. Ela reage e vai e manda ver. Ó, velhos deuses! Isso está em itálico no original, então é um monólogo interior direto. Rezou, enquanto a voz do cantor se tornava mais forte. Então ela rezou, que é uma reação, enquanto a voz do cantor se rolava mais forte. Esse é o estímulo de exterior. Ó, deuses das árvores, escondam-me e façam com que passem por mim. Esse é um monólogo interior direto, está em itálico no original, é o que ele está pensando agora. Então, um cavalo relinchou, a voz interrompeu-se subitamente. Esse é o estímulo exterior. Ele ouviu, compreendeu. Ele ouviu, está em itálico, é o que ela está pensando. Ele ouviu, compreendeu, está fora, seria uma internalização. Eu até, acho que nem precisaria desse compreender, porque já dá para entender, mas ele deixou, tem os seus motivos lá. Então, ele ouviu, em itálico, mas talvez esteja sozinho, ou, se não estiver, talvez tenham tanto medo de nós, como nós temos dele. Isso está em itálico, monólogo interior direto. Então, está aí, identifiquei, para dar um exemplo, para vocês estudarem, nos grandes mestres, nos grandes escritores, nos escritores famosos, os escritores estão publicados aí. Vai aprendendo, leia muito, escreva muito, reescreva muito, reescrever, é que é onde, realmente, você aprende a escrever. Ok? Então, muito obrigado, pessoal, espero que tenha gostado, desse vídeo de hoje, emoções interiores, elementos da trama, e monólogo interior, elementos da trama 7, e vamos continuar escrevendo, visite a gente, lá no nosso site, nitroblog, precisar de aulas de inglês, por Skype, eu sou professor de inglês, pode entrar em contato comigo, a gente marca, e visite nós, lá também, no Nitro Dunge, quem quiser conhecer a RPG, tá? E é isso aí, vamos escrever, pessoal, porque escrever, é doido demais, inteira. e aí, e aí, Obrigado.